No errado, sua pesca a noite toda não teve sucesso E agora o seu amanhã parece incerto O que tens é fazer é lavar as redes e parar Deu errado, pois você sabia onde o peixe estava Era ali que você sempre pescava Mas sentou a noite inteira e nada conseguiu pegar Mas está acontecendo o culto na beira do mar E é Jesus quem vai pregar E quer o teu barco emprestado E depois do culto ele te chama pra voltar Exatamente no mesmo lugar Onde tudo deu errado Depois do culto você vai ver Depois do culto ele vai com você Depois do culto se prepare pro milagre que você tanto espera Depois do culto você vai voltar Exatamente pro mesmo lugar Depois desse culto Jesus vai surpreender crente nessa terra Não vai precisar mudar de casa Nem de rua, de cidade Nem tão pouco do país Você vai voltar pro mesmo barco A mesma rede, o mesmo mar Onde você foi infeliz O que até agora não deu certo Se prepare que o milagre acabou de começar Vai ouvindo aí Jesus pregando Tem milagre te esperando Quando o culto terminar Depois do culto você vai ver Depois do culto ele vai com você Depois do culto tem milagre Providência tem resposta Receba Depois do culto você vai voltar Exatamente pro mesmo lugar Depois desse culto Jesus vai surpreender crente nessa terra